O menor tá boladão e vai fuder sem sentimento O menor tá boladão e vai fuder sem sentimento O menor tá boladão e vai fuder sem sentimento Brota no baile do bag, toma, 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 picaraxe reca Brota 17, toma, 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 picaraxe reca Fé que sona vai novinha, tão abaixa, vai agacha O menor tá boladão e vai fuder sem sentimento O menor tá boladão e vai fuder sem sentimento E aquele DJ izinou Tacula do 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 Proça no baile do bergui, toma, 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 tänpa, toma to Toma, 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 pincarache reta Pronta 17, toma, 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 pincarache reta Segui só na vai novinha, então abaixa, vai agacha Então abaixa, vai agacha Aê funk do momento, sem nem te dizer o quanto tá pesado, porra Tu quebrou a balança, aí não dá, aí não tem jeito Aí não tem jeito, aí não tem jeito